Ela fica à vontade quando tá em casa Ela trança comigo no quarto ou na sala Me beija e me abraça, linda me fala Vamos assar as malas e vamos embora pra Itália Que ela adora quando eu falo só safada Vem pra cima de calcinha e blusa larga Ela ensina quando me chama pra cama Dama a gente trança fazendo fumaça boa Tamar em rua, me deixa aqui à toa A gente sente que o corpo tá mais quente Que eu fico quieto quando ela vem descendo E com a boca me mandando a gente vai no pelo Mais uma das a gente tem quilo, o clima fica perfeito Ela sabe que eu sou louco, crazy, drunk Puta fé em mim, mas esquece minha morte Pobadira Cê sabe eu tô no guarda Cê nota só não fica na pata Que a mudança é de vida Os maloca pilota dizia maldade porque Deus que ilumina Cê sabe eu tô no guarda Cê nota só não fica na pata Que a mudança é de vida Os maloca pilota dizia maldade porque Deus que ilumina Seca seduction chama atenção Joga maluca, joga o bondão Juro que eu rebato na mesma intenção Yeah, yeah Vapo, fuck Só crema boa da cor de verde, hook Ela flutua revoada na porc Latina americana que manjava dos truques Yeah Curte shampoo, seara Ela é safada, tropicália, canceriana Pele dourada, porto mas cama Tem os contatos, baratinada Vem volando, baby Ela tá vestida de baby Olha pro sorriso dela caliente Deu suor na cama, ela tem um chá em meio Fiquei impressionado com a rabanela Deu corte estralando, olha que perversa Ebolou na minha cara, na esquerda Pimentinha na bunda, solta a panela Desce e rebola e que recai demais No começo cê não quis, agora joga o urbain Tá gostosinho o que você faz Olha essa mina louca Na cama faz uma foda boa Ela é uma nave, só comigo voa Na cama o tempo fecha, começa a trovoa O bandida Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida Os maloca, pilota, dizem a maldade Porque Deus que ilumina Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida Os maloca, pilota, dizem a maldade Porque Deus que ilumina Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida Os maloca, pilota, dizem a maldade Porque Deus que ilumina Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida Os maloca, pilota, dizem a maldade Porque Deus que ilumina Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida Se sabe eu tô no cor e das notas Só não fica na bota que é mudança de vida